A universidade provê bolsa, bolsa moradia, bolsa monitoria, bolsa iniciação científica também que proporciona que a gente consiga estudar, se dedicar completamente à faculdade. É a volta dele dentro da universidade, depois desse tempo. Os presidentes da república que passaram tivessem feito com a educação. O que nós estamos fazendo? O Brasil seria um país muito mais evoluído. Lá da época que ele lançou A Pedra Fundamental, passa-se um filme, né? Você fala, nossa, tanta coisa, 14 anos. Eu tomei conhecimento do vestibular da UFABC, ali em meados de 2006. A gente não tinha condições na época, a opção era uma instituição pública. Meu menino dos olhos, sexta diploma. O financiamento através das bolsas para esses alunos é primordial. Nós estamos no novo bloco Zeta, está sendo inaugurado agora. Nós já temos uns laboratórios em funcionamento. Nosso laboratório em si, nós trabalhamos com doenças cardíacas com foco no SUS. O crescimento de um país está relacionado diretamente, de forma positiva, com investimentos na ciência e tecnologia e na formação dos novos talentos. No final das contas, é isso, é trabalhar para a sociedade, para trazer o melhor desenvolvimento para o povo. As políticas públicas do governo Lula foram muito importantes, né? A educação deu a possibilidade de eu transformar a minha vida. Depois de anos, o recado que eu deixo para o presidente Lula é, traga esperança de volta para essas pessoas, para a gente enquanto cidadão.